Opa! Seja bem-vindo a mais um vídeo, o Leo Amoi por aqui e hoje eu vou ensinar você a instalar o SSL, que é aquele cadeadinho que fica aqui do lado do endereço do seu site, no navegador, e você vai fazer isso. Eu estou aqui com um site que não tem SSL, que é o leonardamoi.com, e a gente vai fazer isso agora, ok? Então o primeiro passo, você vai ter que abrir aí esse site aqui, cloudflare.com. Você vai abrir ele aí, vai clicar aqui para se cadastrar, coloca um e-mailzinho, escolhe uma senha, cria uma conta, nesse caso aqui eu já tenho o login, então eu vou aqui direto para o login, entrei, e aqui agora eu vou vir aqui e vou adicionar um site. Logo eu vou colocar aqui o meu site, leonardamoi.com. Lembrando que esse método aqui é para sempre, tá? Você vai ter um negócio de graça e para sempre funcionando no seu site. Então aqui embaixo eu rolo, eu seleciono esse plano gratuito aqui e continuo. Agora ele vai buscar o registro DNS aqui dentro do meu site. Então tudo que eu tenho que fazer aqui agora é aguardar ele fazer a varredura. Agora que ele fez a varredura, eu venho aqui embaixo e clico no botão continuar. O que ele me manda fazer agora é entrar no registrador do meu domínio e alterar aqui, lá no zone DNS, os nameservers. Então eu tenho que trocar do que já está para esses novos aqui que ele me deu. Entrei aqui então no painel da minha hospedagem, que foi onde inclusive eu comprei os meus domínios aqui na Hostinger. Inclusive, era uma excelente hospedagem de baixo custo e altíssima qualidade que eu uso em todos os meus projetos aqui. Como você pode ver, tem vários sites que estão hospedados aqui na Hostinger. E você tem um acesso muito facilitado, uma interface muito simples e intuitiva. Eu vou vir aqui na minha área de domínios, vou selecionar o Leonardo Amoyi. Aqui vai ter uma parte chamada nameservers ou aqui tem servidores DNS. Eu vou vir aqui e vou mudar. Agora tudo que eu preciso fazer é pegar esses dados que ele está me dando aqui. Vou clicar para copiar e alterar o nameserver 1. E agora o 2. Eu troco esse por esse, esse por esse. Agora eu venho aqui embaixo e salvo. Legal, foi feito. Então está aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui para concluir e verificar os nameservers. Então eu vou clicar aqui. E ele pede para eu fazer algumas otimizações. Eu vou concluir isso daqui mais tarde. O próximo passo aqui agora é eu vim aqui nessa aba de SSL TLS. Onde está aqui flexível. Eu vou deixar marcado flexível. Porque ele vai encriptar toda a conectividade entre o navegador do usuário e o Cloudflare. Deixa eu abrir uma guia anônima e ver se o site leonardamoi.com já está com SSL ativo ou não. Lembrando que isso pode demorar alguns minutos ou até algumas horas para poder voltar a funcionar já com o cadeadinho. Então vamos dar o enter aqui. Vamos ver. E você vai observar que o site vai cair. Vai dar uma falha ao abrir a página. Isso é normal porque o Cloudflare ainda está sendo instalado aqui no seu site. Assim que os nameservers forem identificados aqui, você vai observar que vai aparecer uma mensagem como essa. Dizendo que agora o Cloudflare está protegendo o seu site. Está vendo aí? E está lá. Acessei o meu site aqui. Ele já está com o cadeadinho. Deixa eu clicar aqui no cadeadinho. Ver o certificado. Olha lá. Cloudflare. Meu site já com SSL funcionando. Ativo. De boa. Para a gente poder usar com mais segurança na internet. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like e se inscreva aqui no canal Leonardo Amorim para não perder mais nada e ter sempre as notícias de negócios digitais e criação de sites em primeiríssima mão. Forte abraço para você que fica e eu te vejo em breve. Fui!